Boa noite, presidente, colegas vereadores, a impressa escrita, falada, que estão nos assistindo. Eu venho à tribuna aqui a fazer um agradecimento, eu e em nome do colega vereador Marino, presidente da nossa Câmara, fazer um agradecimento a todos nesse último domingo em Chaxim, da nossa festa padroeira, fazer um agradecimento a todos que participaram, e de modo geral um agradecimento lá ao presidente, que conduziu muito bem a nossa festa lá da padroeira, os que trabalharam durante a semana, que foi uma grande festa lá. Então, em nome de eu e do colega vereador Marino, fazer um agradecimento muito grande, de quem participou, que pôde estar presente, que foi uma das maiores festas que Chaxim já conseguiu realizar lá. Então, foi uma festa fantástica, agradecimento aos colaboradores que patrocinaram pelas bandas, Então, foi uma festa, assim, de tirar o chapéu. Meu agradecimento pelo, assim, como foi conduzido, que essa festa é uma festa dos sócios, que o sócio não paga o almoço, e essa festa, assim, veio ainda dando um lucro muito bom para a comunidade de Chaxim, que chegou a 43 mil lá na nossa comunidade. Então, assim, muito, numa hora que a gente vem aí, atravessando de uma epidemia aí, dois anos fechados, então veio numa hora boa para a nossa comunidade ali, para fazer os investimentos que tem que ser feitos lá. Então, foi muito boa, assim, apesar da estiagem que a gente, até que ontem veio uma chuva aí, que São Pedro abriu as torneiras, mas se tivesse vindo um pouquinho antes, eu até acredito que a festa ia ser maior, mas foi muito boa, então, o meu agradecimento aí a todos aí, que puderam estar lá presente na nossa festa. E, de modo geral, assim, fazer um agradecimento muito grande ao pessoal e à equipe, que todos que tiveram lá, uma festa de quase mil almoços e mais, o pessoal, à tarde, que participaram na reunião da Santa, e não teve uma resinga de nada. Então, de parabéns, assim, a como foi conduzido o pessoal que vieram, de parabéns, sem segurança, sem nada, só alegria. E eu quero desejar aí a todos que estão nos ouvindo um Feliz Natal, próximo ano novo, e, por enquanto, boa noite, que venha um 2022 melhor para nós, que vem com mais chuva, com melhorias, que o pessoal vem atravessando tudo isso aí, dois anos aí, três anos, o município sofrendo também com a arrecadação, e o pessoal também. Então, vamos torcer que em 2022 seja melhor. Boa noite. Boa noite.